Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim fazer mais um review e hoje vou mostrar mais um vídeo de coleção. E hoje eu escolhi mostrar todas as minhas Cedarwood, já que ela vai ser a próxima SDCC. Então, antes disso, vamos recapitular todas as versões que já foram lançadas da Cedar. Bom, eu particularmente adoro essa boneca, eu achei ela linda, ela tem uns traços muito delicadinhos, assim, e o detalhe de madeira, eu adoro ela. Então, eu estou muito feliz que ela vai ser a SDCC. Para você que estava aí, sei lá, em outro planeta e ainda não viu qual vai ser a SDCC, eu vou postar umas fotos aí dela para vocês verem. E aí, o que vocês acharam? Eu amei! Eu, sim, pirei! Tem todas as referências do Pinóquio, eu achei incrível e estou muito ansiosa e vou comprar sim. Para quem está na dúvida, eu vou comprar. Já estou fazendo meu pé de meia para conseguir comprar ela. Então, vamos começar pela Cedar Básica, que foi a primeira a ser lançada, né? Lógico. Que eu acho essa boneca linda. A minha é da primeira... Primeiro lançamento, não é a relançada, re-re-re-lançada, sei lá quantas versões já tem. Mas a minha é a primeira. Que ela vem completinha com brinco. Eu não sei o que está faltando nas outras, então. Mas estou mostrando como vem a minha. Eu venho com um grilinho aqui. Ainda preciso customizar ela, fazer algumas coisas, deixar ela mais parecida com o episódio. Ainda não tive tempo. Faltam muitas ainda para mim mexer. Um dia, quem sabe. Ela vem com a minha. Eu acho tão linda essa minha. Apesar de não ser igual do episódio, mas eu acho tão bonitinho assim. O sapato dela. Eu amo esse sapato. Eu acho muito lindo. Só tudo de madeira. De madeira não, né? Imitando madeira. Ai, ela é muito linda. Já desmanchou todo o cabelo. Eu preciso enrolar, gente. Essas bonecas não param o cabelo enrolado. Me dá uma tristeza. Uma tristeza que vocês não sabem. Olha para cá, Cedar. Linda, né? Linda, linda. Aí tem a da festa do Chá, que eu também amo. Eu acho elas tão lindas. Esse chapéuzinho aqui é muito charme. É muito pinóquio esse chapéu. Linda, olha. Vem com brinquinho também, né? Porque aquelas incompletas. Essas mechas lilás ficou tão lindas, né? Ela não ficou? E olha, o cabelo dela até que está bonitinho ainda, que eu enrolei, olha. Só que nem vou mexer. Tem esse colarzinho aqui. A roupa dela, eu amei essa roupa do Chá. Ela é muito fofa. Tem a meinha também, olha o sapatinho. Muito linda. Tem o review completo, tá, gente? É só para dar uma recapitulada. Então, se quiser ver mais detalhes, é só procurar no canal que eu fiz o review de todas. Vamos ver aqui. A de primavera, que também é muito linda. Também não tive tempo de arrumar os detalhes. O cabelo dela já está bem desmanchado, olha. Mas ainda está mais ou menos enrolado. Vai desmanchando. Para vocês acham que não desmancha? Desmancha, desmancha. Desmancha, infelizmente. Ó, tem brinco também. Quero, quase todas as Seeders tem brinco. Que legal. Bem completinho, olha. Tem anelzinho. Esses dias ela estava R$ 49,90 nas americanas. Então, para quem quiser, fica de olho, tá? A linha de primavera e na floresta está entrando promoção direta. Então, quem está querendo essas, fica de olho que vale a pena. Abortei boa. Eu achei essa tão linda. Eu queria enrolar o cabelo dela. Ai, ela não vem com brinco, tá? Eu coloquei. Na verdade, é um alfinete daqueles com a cabeça colorida. E esse aqui é um perolado. Aí eu cortei e coloquei na orelha dela. Eu queria deixar ela com o cabelo enroladinho. Mas o cheiro dessas bonecas, ela e a Rosabella que tem cheiro, tá no cabelo. Então, eu tenho medo de enrolar o cabelo dela e sai o cheiro. Que até hoje tá... Ai, tá cheirosinho. Ainda acabei de cheirar, tá? Por isso que ela sumiu. Pra ver. Mas ainda tá cheirando. Eu tenho medo de enrolar e não tem mais cheiro. Então, por enquanto, tá ficando assim. Mas ela também é muito fofa, olha. Ai, que linda. Eu comprei a Rosabella, gente. Eu não resisti. Eu comprei. Um dia quando chegar. Vai demorar pra chegar, porque eu comprei no ebay. Então, um dia quando chegar, daqui pelo menos um mês, eu faço review pra vocês. E a última, né? Que eu postei review esses dias. Da Sugar Coat de sucaradas. Até aqui também, que vocês já viram. Ainda quero colocar um brinquinho nela também. Não existe um esquema que eu coloquei na outra. Ai, ela é muito fofa. Eu preciso arrumar o cabelo dela. Apesar que tá tão legal assim também, não tá? Sei lá. Não, mas eu vou arrumar, tá? Vou deixar ela bem bonitinha. Prometo. E aí eu mostro pra vocês, claro. E é isso, ó. As cinco versões da Cedar. Logo mais teremos a sexta. Eba! Tá. E eu vou mostrar pra vocês, claro, aqui no canal. E é isso. Só que parece que essa daqui é mais clarinha, né? Não sei se é por causa do cabelo ou da impressão. É um pouco mais clara a pele dela do que das outras. Engraçado. Não sei. Acho que é por causa da maquiagem do cabelo, sei lá. Tô doida. Bom, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Essas são todas as Cedar Woods que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeos de coleção, comenta aí que eu vou fazer. Vou ver se eu consigo voltar a gravar, que eu postei algumas e não consegui gravar mais. Então, quem gostou dá um joinha. Não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.